Queridos amigos e irmãos, no último programa estávamos refletindo sobre aquela doença espiritual denominada de esquizofrenia existencial, a dupla vida. Essa doença nos atinge quando em nosso coração tomamos uma decisão diferente e autônoma do caminho do Senhor. A raiz da esquizofrenia existencial e da dupla vida está enraizada, antes de tudo, no coração. Exteriormente podemos cumprir perfeitamente as tarefas que nos foram confiadas. Muitas vezes para comprazer os outros e o próprio Senhor, mas uma luta profunda pode invadir o nosso coração. Estamos sempre em luta, uma luta contínua com nós mesmos. É o caminho da conversão. Quando, como no caso do rei Davi, nos deixamos vencer pelas nossas paixões, por aquilo que gostamos, que nos atrai, mas que é errado aos olhos do Senhor, então caímos na dupla vida. Nesta luta, não devemos eliminar a nossa personalidade, mas enriquecê-la à luz da fé. Nesta luta, somos chamados a viver plenamente o dom recebido, levando a cumprimento o projeto que Deus mesmo nos confiou, comprometendo-nos também naquelas realidades que exigem mais esforço, exatamente como oferta ao Senhor pela salvação de todos. Davi chega até cumprir o ato imoral de possuir Bezabeia. Quando, em nosso coração, nos entregamos àquela primeira pequena brecha de concupiscência, começa uma espiral sempre mais profunda de mal que cresce em nossa vida com graves consequências. Também na vida de Davi, vai surgindo uma reação em cadeia. Antes, possui Bezabeia, com o resultado que ela fica grávida, e que este fruto não é certamente gerado pelo amor, mas por uma noite de paixão que traz consequências ainda piores. Depois, tem a tentativa de Davi de enganar Urias. E diante da postura correta de Urias, que não quer ter mordomias e ser tratado diferente dos outros, em Davi aumenta ainda mais o mal. O pecado aumenta. Tenta mais uma vez corromper Urias, embriagando. Mas não conseguindo alcançar o seu objetivo, Davi procura um modo de matar Urias. E não podendo limitar o dano, tenta eliminar o problema. Vejam, quando nós damos espaço ao nosso egoísmo, aos nossos interesses, à busca de nós mesmos, as consequências são dramáticas. Entramos numa espiral sempre mais perversa, que chega até conviver com a vida de fé, mas que eleva inevitavelmente à esquizofrenia, à dupla vida, com resultados trágicos. É verdade que Davi se arrependerá amargamente do que fez. E que pelo restante de sua vida sofrerá muito, porque também seus filhos se revoltarão contra ele. Mas tudo isso não será suficiente para acalmar o seu coração, para tirar aquele ressentimento e o mal-estar do seu pecado. Ele pagará por aquelas que foram às suas escolhas. No começo, porém, até quando não foi colocado diante do seu erro pelo profeta Natá, ele conviveu tranquilamente com estas duas realidades. É verdade que na vida tem a graça do Senhor que nos pode ajudar a entrar em nós mesmos, como o filho menor da parábola do Evangelho de Luca, no capítulo 15, e retomar assim o caminho de casa, voltar para a casa do Pai, pedir perdão. Corre-se o risco, porém, de viver numa coexistência entre aquela que é a nossa vida cristã e aquele que é o nosso pecado. Eis a raiz da doença da dupla vida que chamamos de esquizofrenia. Infelizmente, vemos que também ao nosso redor, na realidade eclesial, muitas vezes aparece esta convivência entre o joio e o trigo. Uma coabitação que antes está presente no nosso coração e depois se difunde na nossa comunidade. Devemos prestar atenção para que o joio não sufoque o trigo. O Senhor, na sua infinita misericórdia, nos deu o sacramento da reconciliação e a possibilidade de ser moldados pela sua graça. De vez em quando devemos fazer como aqueles bons camponeses que recolhem as ervas daninhas e as queimam para limpar o campo. Assim também, em nossa vida, o Senhor nos dá os instrumentos para poder manter-nos fiéis ao seu amor. A esquizofrenia existencial leva, pois, a uma dupla vida, que é a coexistência de uma fé exterior quase perfeita e hipócrita, com uma interioridade que vive constantemente na luta, na qual se deve procurar resistir e não sucumbir, e evitar que o joio devore o trigo. Nos perguntamos, qual é a cura para esta doença? Neste caso, é a inteira história da salvação, que através de todas aquelas pessoas que confiantemente se entregaram à graça e à vontade do Senhor, nos indica como vencer esta patologia. Todas as pessoas que nos evangelhos encontram Jesus e são curadas ou de uma doença ou de uma condição de vida infectada pelo pecado, têm no começo um ato de plena confiança no Senhor. E Ele diz a todas estas pessoas, a tua fé te salvou. Lembrando também a nós a necessidade deste ato de confiança. Pensando exatamente no episódio da mulher que sofria de hemorragia curada por Jesus, vemos como para esta mulher foi suficiente tocar o manto do Senhor com um ato de plena fé nele para ser plenamente salva, não só no seu corpo, mas também, antes de tudo, no seu coração. São muitos os fatos do Evangelho que mostram esse caminho de fé realizado pelo Senhor naqueles que desejam ser curados. O cego, na estrada de Jericó, Zaqueu, a pecadora perdoada, a mulher adúltera que quase é apedrejada, o surdo-mudo da região da Decápole, os muitos endemoniados e libertados na possessão, e assim por diante. Em todos estes fatos de milagres, o dom maior é a cura do coração, a conversão da vida. O Senhor nos dá tantas ocasiões na nossa vida nas quais podemos reavivar o fogo do Seu amor. Aquela palavra, aquela experiência, aquele encontro são doados pelo Senhor como possibilidade para encontrar e nos deixar encontrar pelo Seu amor. A coisa mais importante é evitar de ficar mornos ao ponto de afundar no próprio pecado. Este é o perigo maior. O livro do Apocalipse nos admoesta lembrando que o Senhor conhece as nossas obras. Tu não és nem frio nem quente. Oxalá tu fosses frio ou quente. Mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. Aqui aparece claro que quando somos mornos, caímos no perigo de esclerotizar a nossa vida cristã a ponto de perder a nossa identidade. Portanto, a raiz da dupla vida e da esquizofrenia está no fato de deixar atrofiar em nós a ação do Espírito Santo, entrar numa rotina da fé, que de um lado nos dá a percepção de sermos imunes, porque fazemos tudo certinho e como é devido. Do outro, porém, leva nosso coração a atrofiar-se, a conduzir uma vida distante do Senhor. Persistir numa vida comprometida pelo pecado inevitavelmente leva a perder a própria identidade de filhos de Deus, redimidos por seu amor, até viver consequências trágicas. Porque o peso dos próprios pecados não pode, senão, conduzir ao desespero. a coexistência voluntária em nosso coração de uma adesão exterior ao amor do Senhor e ao mesmo tempo ao pecado, não pode, senão, tirar serenidade à nossa vida. Enquanto a luta entre o remorso dos nossos erros e a misericórdia de Deus pode ser superada somente quando nos abandonamos sem resistências ao seu amor e ao seu perdão. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.